Pessoal, é o seguinte, no Batalha de PC de hoje, a gente vai ter a pontuação, mas ela vai estar ali só pra ter mesmo, porque assim, ninguém vai perder nesse Batalha de PC. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Quem vai perder aqui somos nós, e vocês que estão assistindo... Vai todo mundo perder. Porque a gente não tem um setup desses dois aqui, tá? Então assim, é totalmente fora da curva, e é um absurdo, porque cara, a gente recebeu aqui o setup do André Luiz Zamboni, que ele falou o seguinte, Boa noite galera do Poké Tech, eu venho compartilhar o sonho realizado, é claro que com muito esforço e dedicação, um setup que não consegui montar da noite pro dia, né? Mas sempre, sempre deu o foco. Utilizo ele basicamente pra jogos e lazer como filmes e YouTube. Jogo de tudo um pouco, desde LoL, Albion e CS, até COD, Warzone, GTA, Crysis, entre outros, AAA. Espero que passe pelo menos os PCs padaria, abraços e continuem fazendo esse trabalho de excelência. E cara, é engraçado, porque assim, ele é de palmas, né? Só que aqui, cara, eu acho que ele merece o Tocantins inteiro, não é só palmas não. E a gente recebeu também, gente, o setup do Mario Saito. Que ele falou assim, trabalho com modelagem 3D e ArchViz, uso o PC 90% do tempo pré-trabalho e quando sobra tempo eu jogo. Tentei montar um setup com uma estética mais de trabalho, mas com os traços de setup gamer e o resultado foi esse. E também tá um setup muito da hora, né? Então, cara... E de palmas também? Não. Mas também merece. Também merece. Então assim, cara, dois setups aqui que mesmo que a gente não soubesse a configuração, só olhando ali já tá um absurdo assim sem tamanho, né? Lembrando que você também pode participar aqui do Batalha de PC. As informações estão aqui embaixo na descrição, tá? Só tem que lembrar de um detalhe muito importante, né, Turó? Que é... Mandar bastante foto. Por favor. Exatamente. E pra você que não conhece o Batalha de PCs, tá? Esse é um quadro que a gente sempre pega aqui o setup de dois inscritos e coloca aqui um contra o outro pra ver qual que se sai melhor. Mas sempre focando ali, né, em dar aquelas dicas mais importantes ali pra galera que tá assistindo e quer montar um PC ou então quer fazer um upgrade a tomar decisões ali melhores, né? Pra dar essa ajuda. E cara, o Batalha de PCs ele vai ao ar aqui toda quarta e sábado, tá? E pra você que é novo ou novo aqui no canal e quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho aí pra não perder nada. Porque tem vídeo novo aqui todos os dias. Que horas, Igor? 18 horas. Exatamente. Então agora, bora pro vídeo porque esse episódio vai ser... Cara, hardware porn total. Turó, começando aqui com o primeiro item, a gente tem o gabinete. E cara, de gabinete aqui os caras sabem o que é bom, viu? É. Porque o André aqui, ele escolheu nada menos do que o Lean ali, o Eleven Dynamic XL, né? O ROG ali, Edition, né? Na verdade, todos os Eleven Dynamic XL são ROG, né? Certified. E cara, é um gabinete sensacional, um gabinete espetacular. Inclusive, recentemente, né? Não faz muito tempo, eu montei um PC nesse gabinete aqui. Tem um card aqui em cima da cabeça do Igor, olha só. Que, cara, vocês vão ver que é um gabinete realmente sensacional, né? A Lean ali sabe o que faz e é um gabinete realmente, assim, que é um dos melhores que existem no mundo, tá? E o Mario Saito aqui, ele escolheu o H700 da NZXT, que é outro gabinete que é um absurdo, né? Super caprichado ali, um gabinete muito premium também. Coisa que a gente espera, né? Da NZXT. Mas os dois aqui fizeram escolhas realmente excelentes, considerando os PCs que a gente vai ver aqui nesse episódio, né? Mas, entre os dois aí, qual vocês escolheriam? Cara... Então, os dois sem dúvida são top, né? Os dois gabinetes são sensacionais. Inclusive, o H700 a gente fez review do H7 recentemente, que seria uma personalizada dele, digamos assim. Mas eu iria no U11. Cara, pra mim, é simplesmente o melhor gabinete que tem no mercado e não tem pra bater. É, eu também vou no U11. E você troca? Cara, realmente, a Lean ali não deixa a desejar em nada quando se trata de gabinete e também de outros equipamentos. Então, sem dúvidas, vai no U11XL. Exatamente. Então, pontinho aqui pro André já, né? E, cara, aqui no próximo item a gente tem o processador. E aqui, meus amigos, a brincadeira... É brincadeira de gente grande mesmo. Por quê? O André, cara, de processador aqui, ele escolheu nada menos do que um i9-12900K. Que é um processador que a gente tem aqui. 16-24, né? Um processador muito, muito bruto mesmo, tá? E o Mario Saito, ele tem aqui, cara, um AMD Threadripper, né? O 2970WX aqui. Que é um processador, simplesmente, 24 núcleos e 48 threads. É um processador, assim, que... Ele falou aqui, ele trabalha com modelagem 3D, né? Então, é um processador aí completamente voltado pra trabalho mesmo, né? E aqui a gente tem uma peculiaridade. Por quê? O i9-12900K, né? Pra desempenho bruto ali, pra jogos e tudo mais, ele vai sair muito na frente, né? Ele vai ter um desempenho realmente mais forte ali pra isso. Só que o Threadripper aqui, se for pra colocar aqui as tarefas que o Mario faz, não tem pra esse i9, né? Então, ele vai entregar aqui um resultado realmente muito melhor. E os dois aqui tem, né? Cada um tem aqui o melhor de cada mundo, né? Basicamente. Então, assim, é uma coisa absurda aqui essas escolhas, né? E aí, pra quem vocês dariam uma pontuação? Ou aqui vai mais um empate mesmo pela questão de finalidades diferentes? Eu acho que vai pelo empate, por exatamente ser finalidades diferentes, né? Vale lembrar que o Threadripper ali seria basicamente como se fosse 3 Ryzen 7 2700X da vida, né? Sim. Então, cara, é absurdo. Simplesmente é absurdo ter um processador desse. Não é por acaso que custava uma pequena fortuna, mas sem dúvida se ele trabalha com isso, deve ter já recuperado talvez. O investimento, né? É um investimento que se faz ali, mas sem dúvida acho que vale um empate aqui porque são duas propostas diferentes. Eu concordo, é, sem dúvidas. E, cara, eu acho que dá pra comprar um outro PC só com o preço desse processador, cara. Dá pra comprar nossos 13 PCs. É, enfim, assim, é um nível totalmente diferente até de preço em relação ao i9, né? Mas como o foco do André aqui é um processador pra jogos e tudo, ele tem um dos melhores processadores que ele pode pegar pra essa finalidade, né? Então aqui a gente considera, mas o Mario tá de parabéns aqui também, né? Então, vamos um pontinho pra cada um aqui. Inclusive, tu conhece o Mario? Sim, ele tá participando do Batalha de PC. Ah, bom. E aí, gente, no próximo item aqui a gente tem a placa de vídeo. E a ignorância bate na porta de novo porque o André, né, com uma RTX 3090 White aqui, o modelo Rogue Strix, que é, assim, um capricho sem tamanho. E o Mario Saito tem aqui, cara, uma RTX 3090 também da EVGA. E aqui eu acho que a gente vai num empate porque, assim, nas outras placas de vídeo, quando a gente encontra aqui, por exemplo, lá, um tem uma 3070, um modelo básico, dual fan, simples ali, e o outro tem uma 3070 ROG. O cara da 3070 ROG ganha. Só que a 3090 não é uma placa que existe em modelo básico, né? Gente, não tem como não colocar, sei lá, triple fan aí, porque, cara, esquenta, né? Não, e é caprichado tudo, né? Sim, não tem como. Porque, assim, é uma placa cara. É uma placa que o projeto dela em si já é um absurdo. As marcas não vão querer economizar em nada porque não é um projeto que pode dar defeito, sabe? Eles não querem ter esse RMA. Eu só diria se tivesse uma ROG dela. Se bater de frente com uma 3090, vai ter uma 3090 ROG. Uma ROG, uma Kingpin, talvez. Uma ROG, uma Kingpin, aí ia se destacar mesmo, né? Aí ia ser um absurdo. Mas, cara, aqui vai o empate de novo. Mas os dois estão realmente de parabéns aí, né? Então, cara... Não tem o que falar. E, de novo, o preço dessa placa de vídeo monta outro PC, cara. É, cara, esse vai ser um batalho de PC que cada peça que a gente falar aqui vai ser no céu, tá? Então, e aí, cara, no próximo item aqui a gente tem, então, a placa-mãe, né? E de placa-mãe aqui também eles fizeram o juiz aqui a configuração que eles têm, né? Porque o André, ele meteu aqui uma Z690 fórmula, né? Da ASUS ROG aqui. Oi? Economizou? Não comprou a Xtreme? É, mas eu acho que essa é uma economia que nem faz mal, né? E o Mario Saito aqui, cara, de placa-mãe, ele tem uma ROG Strix aqui, uma X399, né? Modelo e-gaming. Entre os dois aí, quem vocês acham que leva a melhor? A ROG Strix. Bom. É aquele negócio, né? Querendo ou não, a Z690 vai ter um pouquinho mais de tecnologia, porque é uma placa mais recente e tudo mais. Porém, querendo ou não, a linha X399 vai ter aquela questão, pô, vai ter muita lá no PC Express, vai ter o negócio do Web Channel e tudo mais, então, acho que cabe um empate aqui. E se juntar os dois, dá mais um celto. Mais um, dá uns três só. Não, as duas placas-mães, entendeu? Não, mas dá uns três só. É que o pessoal tem que entender um pouco, né? Tipo, uma placa-mãe como o Mario Fulano é mais nova, daí você tem o PC Express 5.0, cara, o outro tem um pouquinho ali, é inferior, mas, cara, são duas placas-mães bem top. Sim, inferior em relação a uma coisa que é muito top, né? Então, não chega a ser... Mas aí, um celta ou um PC Picas 2.0 por hora? Então. Um ponto pra cada um aqui, então. Cara, esse episódio tá muito bom, velho. E aí, no próximo item aqui, gente, a gente tem... A gente tem a memória RAM. E no PC do André, aqui, a gente tem quatro módulos de memória XPG Lancer ali. Aqui a gente saiu do celta, a gente foi pro Lancer, né? Quatro módulos de 16 GB, 6.000 MHz. E o Mario Saito aqui, gente, ele tem quatro módulos aqui, 16 GB também, né? O Corsair vende essa ali, só que a dele é mais normal ali, de 3.200 MHz. Só que é mais normal não menosprezando, porque ainda são quatro módulos de 16 GB, né? Então, os dois aqui estão com 64 GB de memória RAM. Só que aqui o André chutou o balde, né? Aqui não vai ter como, não vai ser empate, não. Vai um pontinho pro André aqui, porque, cara, 64 GB, 6.000 MHz. Pra que essa ignorância, cara? De novo, dá pra comprar. Bom, juntar os dois aí, vocês montam um concessionário de semi-novo, cara. Mas vamos lá. No próximo item, a gente tem aqui, então, a parte de alimentação desses PCs, né? Então, a gente tem aqui a fonte. O André aqui, cara, de fonte, ele tem uma Corsair, uma HX 1200 aqui, que é nada menos do que uma fonte Platinum, né? Então, chutou o balde mais uma vez. E o Mario Saito aqui, cara, ele tem uma fonte Cooler Master, 1250 watts, só que é uma 80 Plus Gold. É, só. Só, né, gente? Aqui, eu acho que o André leva a melhor também, porque uma fonte Platinum, né? Tem uma diferença, ela tá em outro nível ali. E aí, no próximo componente aqui, a gente tem a parte de armazenamento, gente. De armazenamento aqui, né? De HD, o André não tem. E ele tem aqui... É o palco de barro. HD, o que eu vou colocar HD aqui? E aí, ele tem aqui, cara, um SSD Kingstone Fury Renegade, né? Deve atolar várias rampas de garagem. Esse batalha é a batalha de carro, né, velho? É bom de barro, esse? Isso é. Deve ser melhor que o carro. E aí, aqui, de 1TB, né? Um Fury Renegade de 1TB aqui, com leitura de 7.300 MB por segundo e gravação de 6 GB por segundo, né? Ah, só isso? E ele tem mais um SSD aqui, Kingstone Fury Renegade, de 2TB, né? Com velocidade aqui, né, de 7 GB por segundo ali de gravação, né? Pra quem não sabe, geralmente, SSD aí, né, pessoal? Você... Quando você usa ali um chip e tal, que você vai usar uma capacidade maior, geralmente ele tende a ter uma gravação, né? Uma velocidade de gravação e de leitura superior também, tá? Então, por isso que o modelo de 1TB tem 6.000 MB por segundo, 6.000 MB por segundo aqui, né, de gravação. E o modelo de 2TB tem 7.000. Você, inclusive, vê muito isso em SSDs ali de baixa capacidade e SSDs mais normais, né? Você pega ali, sei lá, um Team Group MP34, o de 250 GB tem ali, sei lá, seus 1.500, 1.700, o de 500 GB vai ter tipo 2.200 e o de 1TB vai ter tipo 3.000, né? Então muda, assim, de acordo com o que você tá usando ali de chip e tudo mais, né? E módulo de memória também. E o Mario Saito aqui, cara, de armazenamento, ele tem 2 HDs de 2TB da Cia Gate aqui, né? Que, pelo que ele trabalha aqui, eu acho que foi mais uma questão de necessidade. Só que ele tem aqui um SSD, um M.2 aqui da Samsung, né, de 500 e 12 GB. Então, assim... Ué, tá no mesmo nível que o meu PC aí. É, eu que devia abapalhar com ele. Eu que devia abapalhar com ele. Então, assim, ele tá com um setup bem normal, na real, né? Porque de HD aqui ele tem bastante armazenamento, mas é uma necessidade pelo trabalho. Só que de SSD aqui eu diria que ele tá fraco pelo nível do PC que ele tem aqui, né? Sim. Então, aqui o André vai levar a melhor de novo, né? Vai o ponto pra ele aqui, sem dúvida nenhuma. E aí, no último item aqui da parte do hardware, a gente tem refrigeração, né? E, cara, de refrigeração aqui, os dois estão basicamente no mesmo nível. Porque o André, ele tem aqui o Watercooler NST Kraken Z73, né? Branco aqui, RGB. O Z73, pra quem não sabe, é o Watercooler de 360mm, tá? Da NST. E o Z, né? O modelo Z ali, é o que tem aquela tela, né? LCD ali, pra você alternar ali, colocar um GIF, uma imagem, alguma coisa, né? Um Ricardo Milos, né, Turok? Então, é um Watercooler realmente bem da hora, né? E ele tá usando, inclusive, ali, os kits de fã. Três kits de fã, Lian Li Unifan, né? Que, cara, ficou um capricho e um visual ali excelente, né? E pra quem não sabe, esse kit Unifan da Lian Li, ele é um kit que você conecta por cabo só um dos fãs. E aí, os outros, você conecta ali, né? Grudando um no outro, né? Ele faz um contato ali um no outro, então ele fica mais fácil de organizar o Cable Management, né? Então, é uma parada, assim, realmente, cara, é outro nível, assim, completamente, né? Então, ele tá de parabéns aqui. E o Mario Saito, pode falar. Eu só queria dar uma dica aqui pro Luiz. É que ele botou as fãs de cima, colocando a hora pra dentro. É verdade. E os baixos e tirando. Eu inverteria isso, acho que daria o melhor resultado. É verdade. E eu acho que fica até mais bonito, né? Porque o fã de cima ali, eu acho que, geralmente, quando você vai tirar foto e tudo mais, é melhor ter o lado bonito pra dentro, né? E faz mais sentido na refrigeração também. E aí, o Mario Saito aqui de Watercooler, ele tem o Kraken 173 também, né? Então, vai um empate aqui, porque esse é um Watercooler realmente excelente, né? Os dois fizeram ótimas escolhas aqui. Vai um pontinho pra cada um, então. Mas até o momento, cara, tá 7x4 aqui. Então, 8x4 pro André, né? Inclusive, eu queria ver como é que tá esse cable management aí do Luiz, porque, cara, deve tá bem fantástico aí. Sim, eu acho que ele nem precisou fazer muito, né? Porque, cara... Só largou ali atrás, mas assim, ele tá com 3 kits Unifone, então não tem aquele monte de encabeamento RGB, né? Cara, eu acho que deve tá super tranquilo aqui, na real, né? Destaca também uma coisa legal, que os dois usaram o cabo strimer ali, então, deu um... Sim. Bem legal, né? Deu um tchan. Eu ia deixar pra falar mais da parte da estética, mas eu acho que já dá pra destacar aqui, né? Dar um tchan realmente bem bacana. Inclusive, claro que tá em foto, não dá pra ver aqui no PC ali no Mario Site, mas eu gosto muito daquele efeito que ele tá usando ali. Bem maneiro, né? Eu gosto pra caramba, mas beleza. E agora a gente parte aqui, então, pros periféricos, né? O André aqui, né? Começando pelo teclado, ele tem aqui o Razer Huntman Mini, né? Teclado ali 60% da Razer, né? Com switch optomecânico e tudo. Então, é um teclado que tem uma construção bem legal. Se eu não me engano, inclusive, ele tem QCAPs PBT, né? E tal. Então, cara, é realmente um capricho bem bacana, né? Esse é um teclado bem bacana mesmo. E o Mario Site aqui, de teclado, ele tá usando o One Pro 2, que é o teclado de jogo dele, que ele falou aqui. E ele tem também um teclado de trabalho, que é o Logitech MX Keys ali, que é um teclado bem da hora também, né? Só que aqui, pra quem vocês dariam aí a pontuação? Tem tempo com o Razer, pô. Switch óptico, né, cara? Não vai ter dor de cabeça, né? Não tem chance de ter dor de cabeça com double click e tudo mais. O One Pro é um baita teclado, ainda mais, né, cara? Ele também tem as QCAPs em PBT, só que a questão do Switch faz toda a diferença, né, gente? Exatamente. É um teclado bem da hora, né? Mas eu acho que o Huntsman aqui, no geral, é superior. É, dá pra dizer que em construção, digamos assim, calcaço, tudo, acho que tá no mesmo nível ali, né? Sim, o diferencial fica no Switch, eu acho. Fica o diferencial no Switch, então também ele ia no Razer. Então, pontinho pro André aqui. E aí, no próximo item, a gente tem aqui o mouse, né? E de mouse, o André, ele tem aqui o Razer Viper Ultimate Mercury, né? Que é o branco também, com o Dock Station, né? Que é um mouse bem da hora aí da Razer, né? Bem caprichado. E o Mario aqui, de mouse, ele tem o Logitech G Pro X Super Lite, né? De mouse pra jogo. E ele tem o mouse de trabalho, que também é o Logitech MX Master 3 aqui, né? Então, os dois estão muito bem servidos aí. Eu acho que eu irei no G Pro X Super Lite aqui em vocês. Cara, eu também prefiro o Super Lite. Se talvez fosse aí um V2 Pro, né? O Viper V2 Pro, aí poderia dar um empate, né? Mas... É, eu acho que eu vou no Super Lite. Então, pontinho aqui... E fora que também o MX Master, né? Sim. Cara, ele também é um mouse bem da hora pra trabalhar. Nossa, eu queria muito esse mouse pra trabalhar. Muito confortável, né? E tudo, cara, ele é bem da hora mesmo, né? E aí, no próximo item, a gente tem aqui o mousepad. De mousepad, o André, ele tem aqui o Razer Goliatus Chroma Mercury Extended aqui, né? Que não é branco, ele é cinza, né? Uhum. Porque... Por motivos óbvios, mas ele é RGB ali. Ficou um visual, inclusive, bem legal, né? Com LED branco e tal. Achei que combinou pra caramba. E o Mario aqui, cara, ele tem de mousepad o Logitech G440, que é o mousepad rígido ali da Logitech, né? Uhum. E ele tem também um dashpad de feltro de lã ali e cortiça da Krypton Man. Aqui, entre os dois, eu acho que eu iria no Goliatus aqui, vocês. Fica um pouco, assim, difícil de decidir porque são bem distintos as ideias. Então, um é rígido, o outro é de pano. Então, eu vou mais pela questão de ser estendido, né? E ser RGB, então eu fico no Razer. É, então... Eu já usei um G440, não sou muito fã dele, confesso. Mas também nunca usei nenhum mousepad rígido que eu gostasse muito. É que é muito rápido, né? Mas é isso que eu usei, é o que eu menos gostei. Se fosse um mousepad rígido mais top, talvez eu daria empate. Mas nesse caso, eu vou no Goliatus. Então, ponto pro André aqui. E aí, no próximo item, a gente tem aqui o headset. De headset, o André, ele tem aqui o Corsair Virtuoso, né? O wireless aqui, o headset sem fio aí e tal. E o Mario, né, de headset aqui, ele tem o HyperX Cloud Flight S. E ele tem o microfone ali, separado, né? Que é o Quadcast S, né? Que é a versão RGB ali do Quadcast e tudo mais. Então, entre os dois aí, qual vocês preferem. Porque, assim, cara, eu já usei o Flight S e eu já usei o Virtuoso. São dois headsets sem fio. Que, assim, eles valem a pena, mas eles não são headsets premium. Eles são headsets, assim, que entregam uma experiência legal. Mas nenhum tem uma qualidade de áudio excepcional. Eles são muito funcionais na proposta que eles se propõem, né? Então, aqui, nesse ponto dos fones aqui, eu acho que vai aí um empate. E vocês? Eu sou a favor de dar o ponto pro Mario, que ele ainda tem um microfone adicional ali. E vai ser o diferencial. E, de novo, entramos nesse assunto, né? Gente, pra decidir de uma vez, pra decidir de uma vez, porque, assim, geralmente a gente dá o ponto pra quem tem o headset. Mas, vamos deixar vocês decidirem agora. Deixa aí nos comentários se essa pontuação aqui da categoria headset deve ser considerada só headset ou o conjunto de fone e microfone separado. Deixa aí que a maioria dos comentários que tiver aí vai decidir o que a gente vai fazer nos próximos episódios. Eu acho que a gente pode fazer assim. Se tiver headphone e um microfone, aí a gente adiciona. Se for headset, não. Não, deixa a galera decidir. Deixa a galera decidir, porque senão a gente é o ditador aqui, não sei o quê. E o pessoal é chato. Vocês são chatos às vezes. Vocês vão concordar comigo. É. Mas aqui vai um empate. Porque não tá decidido nada ainda. Então, vai um ponto pra cada um aqui. Eu acho justo pra esse episódio. E aí, no último componente aqui dos periféricos, cara, a gente tem o monitor. E aqui o André não quis brincar, não. Porque, olha só. Ele colocou aqui nada menos que o Samsung Odyssey aqui, né? O LC49G95TS. Que é um QLED ali de 240 Hz. É um monitor ultrawide de 49 polegadas. Que ocupa, basicamente, o cantinho inteiro do PC dele ali. É, no caso, o cativeiro. É. O cativeiro de luxo que ele tem ali, né? E, cara, é engraçado. Porque esse cantinho que ele tem aí, não é tão pequeno assim. Não, não é. Só que pelo fato de que o monitor vai de uma parede até a outra. É tipo assim, tu olha lá. Até parece que o oil oven é pequeno, né? Sim. Então é bem engraçado isso, mas acredito que deve ter ali seu 1,40, 1,50 de largura, né? Então, cara, tá realmente bem legal ali, né? E assim, o Mario Saito aqui, gente, de monitor, ele tem de principal um Dell 27 polegadas, que é um QHD ali, né? Que é 2K, que é o S2721DGF, né? 165 Hz. Ele tem de secundário o P2719H, né? Que é um 60 Hz normal, pra ir no IPS ali da Dell também. E ele tem ali em cima, né? Pra lazer, eu acredito, né? Uma TV LG de 50 polegadas 4K. São dois aqui que chutaram o balde aí, né? Na escolha dos monitores. Mas pra quem vocês dariam essa pontuação aí? Cara, eu vou escolher os monitores e a TV do Mario, cara. Ah, mais da hora. Sério? Assim, na questão do setup. Porque ele tem o 4 HD, depois ele pode pular pro 4K e ele deixa ali o de secundário de boa, cara. Eu acho que entra naquela coisa do processador também. Eu acho que é mais a necessidade, tá ligado? Com monitor de 49 pra jogar um jogo de corrida, alguma coisa assim. Mano, nossa. Sim. Muito toque. Mas agora, na questão de trabalho, sem dúvida, esses três monitores aí devem fazer o diferencial. Com certeza. Então, eu acho que cabe um empate aqui, na minha opinião. Eu acho justo também. E você troca? Eu ainda fico com o setup do Mario. E agora? O Mario ganhou? Não. Ué, dois empates e o Mario ganhou... É, mas aí se é dois empates, o Mario já garantiu dois pontos. Aí vai mais um ponto pra ele aqui. A mais. Então ele fica três pontos a dois. E aí, como é que fica? Mas nunca funcionou assim. Tá bom, então vai um empate aqui. Então um pontinho pra cada um aqui, eu acho justo também. Mas na questão de finalidade ali, os dois estão na finesse, né? Do que dá pra escolher. E agora a gente parte aqui pra categoria que é a preferida minha aqui, né? Que é a da estética do setup, da harmonia do setup aqui. Pra ver qual setup tá mais bonito, mais aconchegante, mais combinando tudo ali realmente no visual, né? E aí, nesse ponto, pra quem vocês dão aí a pontuação? Primeiro, vamos apreciar a beleza desses dois setups, cara. Cara, os dois capricharam em outro nível. É nível gringo, cara, isso aí. Então, um pegou um setup ali com estética branca, o outro manteve ali a parte preta. Então tá bem ali em relação ao contraste e, cara, tá difícil de escolher. Não tá não, é do Mario. É do Mario. É do Mario. O do Mario tá mais legal. Porque ele foi naquela temática de setup gringo mesmo, né? Então ele tem um tampo de madeira ali que é madeira, madeira mesmo, né? Não vem fazer piada com a loja. Não vem. Eu sei o que tu tá pensando. Eu sei que o macaquinho tá batendo os pratos na tua cabeça. Não vem, não. E aí, cara, pegou ali, pô, tem uma parede ali com aquela textura de cimento e tal, né? Que ficou maneira. Tem o pegboard ali, né? Na parede com um drone. Cara, eu acho que ficou realmente um visual ali diferenciado, bem setup gringo mesmo, né? Não que o cantinho do André aqui esteja ruim. Ele tá um cantinho muito aconchegante também e tudo bem legal, mas só tem o PC, né? Então assim, claro que... A mulher chegou, ó, tem sobrando a dispensa lá de casa. Então você pode gastar o dinheiro que quiser, mas só tem esse espaço pra montar aí. Daí ele falou, beleza, deixa comigo. Então o jeito ali ficou muito maneiro, mas até, querendo ou não, eu acho que ele ficou limitado pelo espaço, né? Então vai o ponto aqui pra ele, né? E aí agora só tá 12x8 aqui, né? E aí a gente vai pro último componente, pro último item aqui, a última categoria, que é a do equilíbrio do setup, né? Que é a mais importante, que é peso 2, vale dois pontos aqui, pra ver qual setup tá mais equilibrado aqui em termos de periféricos e hardware e tudo mais. E aqui vai ser difícil, cara. Cara, eu vou ficar com o PC do Luiz, porque DDR5 já tá preparado pras novas tecnologias aí, e realmente o setup dele tá muito perfeito, ainda mais com essa fonte Platinum, né? Fora, né, também a parte de armazenamento, né, que ele chutou o balde aqui e tudo. Eu não consigo, tipo, falar assim, ah, o Luiz merece os dois pontos e o Mario não. Cara, pra mim eu dava o ponto pros dois e eu acho que... Eu acho que merece, eu acho que são os dois... É porque assim, gente, esse setup, esse batalha de PCs aqui, ele só aconteceu por quê? Porque o setup do André ali, ele já tava sentando ali no inbox do e-mail há um tempão, e não ia ter outro cara pra competir com ele. O mais próximo que chegou aqui foi o do Mario, e assim, ele perdeu aqui na pontuação... Acho que a gente nem pode usar essa palavra. Mas não perdeu, cara, porque ele tá com um setup absurdo e só tem outra finalidade aqui, e assim, são os dois melhores PCs de uma vez só que apareceram aqui em 53, eu acho, episódios de batalha de PC, né? Então, cara, tá realmente um absurdo, vai dois pontos pros dois aqui mesmo, porque é absurdo de verdade, então, cara, fica aqui então 14 a 10 aí a pontuação, né? Mas os dois aqui são vencedores, são os dois melhores, cara, dois PCs aí que qualquer um que tá assistindo esse vídeo teria vontade de ter, né? Então não tem mais o que falar aqui, os dois estão de parabéns demais. Parabéns aí, André. Se tivesse um selo acima de PC da NASA aqui, eu dava esse selo pra vocês, porque merece demais, então... É, então, selo aí, né, de PC da NASA pra vocês, porque tá realmente muito, muito, muito da hora, e vocês estão de parabéns demais, né? Então, muito obrigado aí aos dois por terem participado, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui, porque a gente também gosta muito de trazer esse quadro aqui pra vocês, né? E como sempre, né, deixa aquele like aí se você gostou do vídeo, e se você é novo ou nova aqui no canal e quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, né? Quiser continuar acompanhando mais batalha de PC aí, já se inscreve aqui no canal, né? Clica nessa bolinha que tá mais ou menos aqui do lado pra se inscrever rapidamente, e aproveita que você já tá aqui e assiste esse outro vídeo, porque a gente promete que ele tá bem interessante. Agora a gente tá ficando por aqui, e esperamos te ver no próximo vídeo. Até mais! Tchau!